A dica de hoje é pra você que tem dúvida como fazer uma pele perfeita. Então vou passar umas dicas de alguns produtos, como fazer luz e sombra, o que você pode fazer pra facilitar a tua vida, já que não dá sempre pra você vir aqui no salão. Bom, e pra começar essa maquiagem, eu vou sempre preferir o hidratante. A pele, ela tem que trazer a luz já no início, então ela tem que estar bem hidratada. Você pode espalhar tanto com o pincel, ou até mesmo com a própria mão. Normalmente as dicas pra você testar a base vêm de vários lugares. A dica certa é no colo. Por quê? O rosto, muitas vezes a gente passa filtro solar e ele fica mais claro do que o nosso colo. Então se você maquiar na mesma tonalidade do rosto, vai ressaltar muito quando sair na luz. Então sempre que você for passar a sua base, teste ela no colo, desaparecendo, é ela que vai pro rosto. Vamos lá? Como você pode acompanhar, é nítida a diferença de um lado e do outro da pele dela. Então, a dica pra você, nunca deixe de passar a base. O nome já é base, é o degrau todo alicerce da sua maquiagem. Então é com ela que a gente vai construir qualquer maquiagem.